Magali, hein? Um lugar melhor para se comer. Aquela é a constelação de balança. Hum, me faz lembrar um restaurante por quilo. Veja, uma estrela cadente. Você viu primeiro, faz o pedido. Oi pessoal, tudo bem? Mais fofo que o mingau, só você se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Corre que ainda dá tempo, hein? Pedido? Já sei. Que o mundo seja um lugar melhor. Para se comer. O quê? Pensei que ia pedir para ser melhor para se viver. Ora, se for melhor para se comer, na certa vai ser melhor para se viver. Não acredito, você só pensa em comida. Você está sentindo esse cheiro? Cheiro? É de coco. É de coco. A grama de coco tingido. Como nos bolos de aniversário. Não pode ser. Pode sim. É delicioso. Isso não faz nenhum sentido. Veja. Veja, aquela árvore parece de chocolate. E é de chocolate. É de chocolate. E é de chocolate. Delícia. Essas flores são de mazipan? Acho que estou sonhando. É um sonho. É um sonho. Um mundo que eu sempre sonhei. Mas, mas... Vejo o lago. Estou sentindo um cheirinho de... Iupi. Um lago inteirinho de água de coco. Essa é a vida que eu sempre quis. Se tudo virou comida, então nossas casas. Menina, é mesmo. Vamos lá ver. Não acredito. É felicidade demais. Minha nossa. Paredes de chocolate. Telhas de rapadura. Botas de suspiro. Nham, nham. Ei, o que você vai fazer? Comer, é claro. Acha que eu vou resistir a um suspirão como este? Não vou deixar você estragar sua casa. O que será que sai da torneira? Hum, groselha. Ai, já estou ficando enjoada deste cheiro de comida. Tô te falando. As galotas gostaram da gente. Nós abafamos. A lourinha falou que eu sou um pão. E a mourinha disse que eu sou um chuchu. Magali, a coisa foi longe demais. Ah, mas o que podemos fazer? Nós não. Você vai ter que pedir que tudo volte ao normal. Mas e todas essas comidas? Vai querer que sua casa derreta quando o sol aparecer? Ah, acho que você tem razão. O problema vai ser encontrar outra estrela cadente. Fica de olho. Você tem que achar. Uma hora depois... Paradinho. O céu hoje... Não. Se não aparecer, a coisa vai ficar feia. Lá está uma. Faz o pedido. Rápido. Eu desejo que quase tudo que virou comida se transforme. Quase tudo? Tá bom. Tudo que virou comida. Deu certo. A grama voltou a ser grama. Ufa. Daqui pra frente, mais cuidado com os seus pedidos. Você e sua mania de ficar dando ouvido a essas criaturas primitivas. Você sabe que eu não resisto a um pedido de uma criança. Turma da Mônica em... Os alimentos saudáveis. Lá, 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 lá. Olá, amiga Mônica. Quanto tempo. Eu tenho uma surpresa pra você. É mesmo? O que é? Sabe o que temos hoje pro almoço? Comidinhas. Oba, que delícia. Então vamos comer logo. Calma, amiga. Ainda é cedo. Daqui a pouco a gente almoça, tá? Tá certo. Já está na hora. Não, amiga. Calma. Você perdeu a aposta, Cebolinha. Eu sei, Cascão. Você fez mais embaixadinha do que eu. E nós apostamos que o perdedor pagaria um sorvete para o vencedor. É que eu pensei que venceria. Hum, e que tal um belo almoço? Você não entendeu. Eu não tenho dinheiro. Mas a Mônica e a Magali tem coisas deliciosas ali. Boa, Cascão. Deixe comigo. Olá, nossas mulheres. Ai, que dia, hein, amigo. Trabalhamos muito no escritório. A comida, Mônica. Hum, que delícia. Estou morrendo de fome. Hihihi. Não sejam apressados, meninos. Não é assim que se brinca de casinha. É, bem... Vamos à luta, parceiro. Guti, Guti, Guti. Cadê a coisinha mais linda do papai? Você podia lavar as mãos antes de pegar na nossa filhinha. Ah, sim, claro. E aí, filhão. Tudo na boa? Vem cá, seu coelho dentuço. Como? É, eu disse, vem cá, meu fofo. Que meigo. Depois. Gente, gente, o almoço está pronto. Oba! Ei! Mônica, esse frango é de balo? As frutas também são de barro. Isso não se faz. Hihihi. O que vocês queriam? Comida de verdade, né? Isso aí. Gente, isso aqui é só uma brincadeirinha. Fui eu quem fiz tudo sozinha. Não é ela mais fácil? Usa comida de verdade? Mais fácil e mais gostoso. Hum... Ah, não. Eu não podia fazer isso com vocês. Os alimentos de verdade não podem ficar expostos tanto tempo assim. Comida é coisa muito séria, turminha. Os alimentos devem ser mantidos em temperaturas adequadas. Devemos mantê-los na geladeira ou no congelador. Nunca devemos expô-los por mais de duas horas, a temperatura ambiente. Certo, filha? Devemos lavar com água potável e segura todos os utensílios de cozinha, antes e depois de usá-los. Mesmo para as frutas e hortaliças. Verificar sempre a data de validade dos produtos, principalmente os de produtos perecíveis, como carne, vermelha, frango, peixe e ovos. Lave a talba de madeira rigorosamente depois do uso entre alimentos cruz e cozidos. Não deixe o alimento esfriar, a temperatura ambiente, porque nessas condições podem atrair insetos e bactérias. Os alimentos devem ser descongelados na geladeira, no forno de micro-ondas ou na água corrente. Alimentos cozidos que não serão mais consumidos devem ir para a geladeira. Guarde sempre os alimentos em recipientes fechados ou tampados. E guarde os alimentos cruz e cozidos em recipientes separados. Mantenha comida quente em torno dos 60 graus no momento de servi-la. E preste muita atenção na higiene da sua cozinha. E na sua higiene também. Use roupas limpas, lave bem as mãos e prenda bem os cabelos. E quem vai comer também, precisa tomar cuidado. As mãos devem ser muito bem lavadas, principalmente depois de brincar com animais, espirrar ou tossir. Minha mãe falou que precisamos tomar cuidado com os alimentos contaminados. É perigoso, né? Você sabe tanta coisa, amiga. Turminha, acabei de preparar um lanche delicioso para vocês. Oba! Vamos lavar as mãos. Mas é claro. Sobre o que vocês falavam tanto, Mônica? Sobre os cuidados que devemos ter com os alimentos. Hum, e que tal correr enquanto o lanche está fresquinho? Boa ideia. Espere por mim, turma. Alimento saudável? Esse assunto é muito sério, amiguinhos. Nem a turma da Mônica brinca com isso. Magali, hein? O docinho que eu criei pensando em você. Menina Magali, sabia que o Quinzinho criou um docinho inspirado em você? Pai! Jura? Ah, que fofo! É brincadeira dele. Eu não criei docinho nenhum. Quinzinho, eu sei quando você está mentindo. Deixa de ser tímido e me mostra o docinho que você criou pensando em mim. Deixa para outra hora. A gente está atrasado. Atrasado para passear no parque? Quinzinho, você está me enrolando. Mostra logo o docinho. É que eu, eu. Tudo bem. Se você não quer mostrar, eu mesmo desculpo. É esse beijinho? Não. Isso é um doce tradicional. Hum. Magali, vamos passear antes que escureça? É esse aqui, beijoca? Também não. Esse o meu pai já fazia antes de eu nascer. Ahá! Achei! Beliscão! O quê? E por que seria beliscão? Por causa do beliscão que eu te dei quando eu te vi piscando para a Carminha Frufru. O quê? Eu não pisquei para ela. Foi um cisco que entrou no meu olho. Sei, sei. Quinzinho? Seu pai está te chamando. Volto já. Fica à vontade. Tá bem. Vou aproveitar para ver se descubro qual foi o docinho que inspirei. Goiabinha? Não. Casadinhos também não, porque somos crianças ainda. Pode ser esse aqui, sem nome. Vou provar um. Hum, que delícia. Como ele fez espirada em mim, não vai ligar se eu comer só mais um. Depois... Voltei. Ué, cadê os docinhos que estavam aqui? Hum? Hum? É... Eu comi. E agora? Era uma encomenda de cem esganadinhos para uma festa. Esganadinhos? É só um apelido carinhoso. Dias depois... Magali, me perdoa. Cris, docinho, desculpinha. E perdãozinho para você ver como estou arrependido. Pensa que vai comprar o meu perdão com duas bandejas de docinhos? Ainda se fossem quatro. Uau, 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 uau.